Alunos afetados Professores atrasados Cientistas debiloides Autoridades uniformes No geral Que agradeceram Que agradeceram Pessoas idiotas Estudantes poliglotas Meninos enrolados Meninas retardadas Nojeiras Estrela Estrela Cigarros encaracolados Nos papéis Crepidas Injustidas No cordéis Nojeiras Nojeiras Vai te fuder Filha da puta 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 Aranha Filha da puta C traitação É de asco Olhos De elefante Cadê a boca Choque e ludo Dente perdido Sangue gigante Orelha de macambus Nariz de cegos esválticos Bigode de surumbático Espectro deprimido Boche e luda Toche e luda Toche e luda Toche e luda Tu ch Cash Cinco olhos no rosto, três faces e um dente Dois relógios e um doente Quatro dedos e outro couto pelo Lojeira, cara destemida Comprimido de saúde Dez colheres de algodão Sete pepas de arroz Oito colheres de lindão Nove pedaços de leite Lojeira Receita mágica Saúde internacional Comprimido de saúde Vezes da bunda no elevador Bunda casada na estrada Bunda bonita, elegante e fedida Com uma panita cheia de comida Bunda confida, dividida em dois mundos Um de fácil e outro de difícil subida A linha que te divide se chama dojeira A linha que te divide se chama dojeira